E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o terceiro episódio do Lixo ao Luxo com o Cruzeirão da Massa. Confesso pra vocês que tô tendo problemas. Como assim, Negrete? São dois jogos e dois empates e o negócio tá louco pro nosso lado. Enquanto isso, meus queridos, vai deixando teu like, se inscreve no nosso canal, lembrando que essa conta vai ser doada lá no meu Instagram. Então me sigam lá no Instagram pra você ganhar essa conta aqui. Sabe por que a situação tá crítica? Vou explicar pra você logo agora, depois da vinheta. A gente participou aqui do desafio 1, show de bola, a gente teve que fazer um gol, vou falar a verdade pra vocês. E a gente foi dominado aqui no desafio 1. Mano, cê é louco. Agora o desafio 2 é super astro e, mano, é muito difícil. Só que antes, o que eu vou fazer? Eu vi que eu tô sofrendo nesses últimos dois jogos, três na verdade, porque eu fiz um em offline. E eu vou em busca de um técnico. Porém, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, 20 mil moedas, tá ligado? Vou pegar essas 20 mil moedas aqui e vou contratar um técnico. Porque, mano, o nosso técnico é muito ruim, meu parceiro. Muito ruim. Não é pouco, não. Então o que que eu vou fazer? Obviamente, eu não vou gastar tanto assim. Eu vou escolher um técnico aqui que eu realmente gosto e já volto. Beleza, galera? Vou esperar aqui. Vamos ver um treinador que a gente curta aí, que eu acho que vai dar bom, beleza? Então, galera, o negócio é o seguinte. Já selecionei aqui o meu treinador que eu vou querer. E tá aqui, ó. Vai ser o nosso galhardo, treinador do River Plate. Por que que eu gostei do galhardo, galera? Por conta disso aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Retenção de bola no ataque, passe curto, centro flexível, pressão na frente e também centro e agressiva. Mano, isso aqui pra mim já importa muito, beleza? Então, seja bem-vindo, galhardo. Galhardo, eu se enrolo pra falar no zélio, tá ligado? Então tá aí, galera. Gastamos aí algumas GPs no nosso treinador. Vamos ver. Vamos colocar a nossa equipe. Vamos ver se vai ficar bom, né? É, meus amigos. Confesso pra vocês que o nosso time ficou gostosinho, cara. Até que ficou legal aqui, cara. Gostei. Então, galhardo aí chegou no nosso time. Olha só, cara. Ficou um time até que bonzinho. Bom, galera, o que que a gente vai fazer? Pra gente não sofrer tanto... Vocês estão vendo aqui que eu tenho algumas My Clubs, né? Então, o que que eu vou fazer, mano? Vou pegar todas as My Clubs aqui e já vou contratar agora. Porque eu tô precisando, galera, urgente de zagueiro ou goleiro. Vamos lá nos jogadores em destaque, né? Depois a gente vai em busca do nosso Legends, beleza, galera? Então, galera, bora contratar aqui. Espero que venha um goleiro. Dessa vez eu curto, eu quero que venha um goleiro e um zagueiro, cara. Ou o Lewandowski, né? Galera, só tenho uma chance aqui, beleza? Vamos lá. Vamos torcer que venha um zagueiro, então. Sem My Clubs. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem que vai vir? Vamos ver. Tomara que seja um zagueiro ou um goleiro. Porque o nosso time, a zaga tá uma bosta. Hum, da Inglaterra. Hum... Boa, Konami! Obrigado! Valeu, até que enfim, mano. Aí, ó. Beleza. Nunca torci tanto pra gente conseguir um goleiro. Beleza, mano. Que top. Que top. Boa, boa, galera. Boa. Bom, aproveitando a embala aqui, meus queridos. Vamos aproveitar aqui e abrir também já esse Black Ball. Vamos lá. 3, 2, 1. Bora lá. Mais um contratado. Mais um aí. O Ronaldo Fenômeno tem que fazer a história no Cruzeiro, hein? Veio da Itália. Acho que é zagueiro. Quando é da Itália, pode saber que é zagueiro. Hum... Não tem cara de zagueiro, não, hein? Vamos ver a numeração. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não conheço, mano. Mas parece... Tomara que seja zagueiro, cara. Será que é zagueiro? Será que é zagueiro? Ah, IMLG. Ah, o Savick, mano. Tá bom. Dá pra gente deixar ele no meio campo ali. Galera, eu vou colocar esses dois tanadinhos no nosso time. E vamos ver como é que vai ficar, beleza? Então é isso aí, galera. Olha como é que ficou o nosso time aqui com a chegada do Savick. Beleza, chegou o Savick aqui e o goleiro também. Tá aqui também. Cara, eu tive que improvisar. Esse cara aqui, ó. Ele é volante. Tive que improvisar ele na zaga. Porque o nosso time tá muito ruim na zaga, galera. Muito ruim na zaga, beleza? Mano, vamos lá. Vamos disputar agora. Eu acho que agora dá pra ganhar alguma coisa. Nosso time tá com cara de... Começando a ficar com um cara num time bom. E vamos lá, galera. Estreia do Galhardo e também do nosso goleiro e do Savick aqui. Chegou três peças importantes aí pro nosso time, hein? Galera, nada mais, nada menos que o Barcelona. Só isso que a gente vai enfrentar. Tá bom? Só isso. É só o Barcelona que a Konami... Mano, a Konami tem hora que, pelo amor de Deus, viu, cara? Vamos lá. Ela gosta de judiar. Bip, bip! Bom, galera. Esse aqui é o nosso time. Vamos ver como é que tá o time do Barcelona aqui. Mano, não quero nem ver. Apesar que também não tá tão bom assim também o Barcelona, né, cara? Tá um time meia boca ali. Acho que dá pra ganhar, hein, cara? Mas vamos lá. Primeiro aí desafio pra ele ver se o nosso time tá bom. Ai, cara. Esse jogo aqui me estressa, cara. Então vamos lá, meus queridos. Cruzeirão da Massa versus Barcelona. Aqui tudo pode acontecer. E vamos que vamos, neném. Eu tô aqui lá embaixo. Vambora. Vai isso. Vai de Bruni. Vai de Bruni. Primeiro chute. Quase 1x0 pra nós. Tô aqui aqui embaixo. Isso. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Vambora. Chutou igual a cara dele, né, cara? Chutinho de merda. Tira, tira, tira. Boa, garoto. Vambora. Ai, Cruzeirão. Vambora, vambora, vambora. Tá passando lá embaixo que eu vi. Tá passando lá embaixo que eu vi. Tá passando lá embaixo que eu vi. Vai, Martínez. Ai, caramba. Meu Deus. Agora. Passa, passa, passa. Passa, passa. Passa, passa. Passa, passa. Vamos, Dias. Vamos, Dias. Vamos fazer. Vamos fazer, Dias. Vamos fazer, Dias. Atreve. Não. Konami, não ajuda os caras, meu amigo. Não. Não, Konami. Tô jogando certinho. Vamos, vamos, Dias. Vamos, Dias. Vamos, Dias. Mano, que jogo, maldito, mano. Vambora, vambora. Aqui. Embaixo. Vai, João Mário. Vai, João Mário. Vamos. Chuta. Vamos. Ah. Vai, João Mário. Boa, boa. Na praia. É isso. Vamos, 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 japonês. Vamos, japonês. Vamos, japonês. Vamos, japonês. Vamos, não entra. Ah, não entra. Simplesmente a bola não entra. É bicha. É bicha. Não dá. Olha isso. Um classe. Aí a Konami tá querendo lascar todo o queijo de Minas, meus amigos. Isso. Vamos agora, Martínez. É agora. É. Ai, mano. Esse jogo é muito roubado, mano. É muito roubado, mano. Aí o Barcelona que não fez nada, mano. Vai chegar uma vez só e vai fazer o gol. Tenho certeza. Olha lá. Olha lá. O Barcelona que não fez nada o jogo inteiro e vai chegar e vai fazer o gol. Não sei nem porque o cara deixou que o Brasil de meta, mas beleza. Mano, a gente tá amassando o Barcelona, cara. A gente tá amassando. Cinco chutes. Sete chutes, mano. Porra, Konami. Aí você tá de sacanagem comigo, velho. Boa. Vambora. Toca lá embaixo. Meu Deus do céu. Esse Martínez é muito louco. Não. Toquei. Não. Eu fui mais bonita pra marcar. Meu cara, mano. Meus amigos, não dá. Não dá. Não dá. Isso. Vamos, vamos embora. Vamos embora. Toca aqui embaixo. Toca sozinho. Toca fazer com o Cevich. Toca fazer. Mano. Ah, jogo do caramba. Não dá. Não tem jeito não, meus amigos. Não tem jeito. Jogo roubado demais, meu parceiro. Aí, ó. Jogo roubado demais, né, goleiro? Caramba, mano. Que jogo roubado, velho. Boa. Vamos. A bola sobra no pé dos caras. Tudo rebote e fica com os caras. Dá o gol pros caras logo, Konami. Dá o gol pros caras logo, que é isso que você quer. Vambora. Vai, Martínez. Vai, Martínez. Mano, tô chutando do qualquer jeito agora. Porque, mano, não dá. Esse jogo aqui é ridículo, meu parceiro. É ridículo. Ai, meu Deus do céu. Ai, caraca, velho. É Konami é fogo, velho. Meu Deus. Aí, vai chegar no final do jogo, vai estar lá. Barcelona deu 10 chutes. Barcelona foi melhor. Ó. Vamos embora. Vai. Toca lá embaixo. Isso. Vamos, vamos. Fazer pelo menos um, time. Pelo menos um. Olha que time. Velho, mano. Na moral, mano. Todo jogo dá carrinho, mano. Todo jogo dá carrinho. Caraca, moleque. Todo jogo dá carrinho, mano. Caraca, velho. Meus amigos, não dá. Dá o gol pros caras logo. Vai, Konami. Dá o gol pros carinha logo. Vai, vai. Já que você quer dar o gol pros caras? Dá o gol pros caras logo. Vai, vai. Ah, caramba. Dá o gol pros caras logo. Vamos pro próximo jogo. Eu vou ganhar agora. Eu vou ganhar agora, meu parceiro. Ah, é gol. Ah, é gol. É gol. É gol. Ai, achei que ia pra fora. Um a zero pros caras. Um a zero. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Simples assim. O cara errou a cabeçada, não foi? Vai lá. Já me lasquei. Mbappé. Mbappé não erra, meu irmão. Mbappé não erra. Mbappé não erra. Mbappé não erra. Eu tô falando que eu não erra, mano. Eu tô falando que não erra. Vamos pro próximo jogo que eu vou ganhar agora. Eu vou ganhar agora, meu parceiro. Quando que eu vou ganhar um joguinho nesse jogo? Tudo errado essas perguntas. Vambora, vambora. Mano. Mano. Mano, 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 mano. Mano. De novo, cara. Porra. Que raiva. Dá vontade de bater em alguma coisa. Me dá alguma coisa pra me bater. Me dá alguma coisa pra me bater. Eu não bati em alguém. Hoje eu quero bater em alguém. Hoje eu vou bater em alguém. Hoje eu vou pra rua bater em alguém. Errou um passe na bosta desse jogo, mano. É só errar um passe, é só. É só isso que o jogo precisa pra você errar um passe. Vamos pro próximo jogo que eu vou ganhar agora. Eu vou ganhar agora, meu parceiro. Vamos, 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 vamos. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Eu vou fazer o seguinte, mano. Já que eu não tô conseguindo finalizar aqui no vídeo, eu vou finalizar em offline. Na hora que eu conseguir, eu volto, tá? Eu volto. Mano, pegando o nosso legend, desgostosinho, sem passar estresse. Beleza? Demorou? Porque não dá, meu parceiro. Não dá. Não dá. É três em cima de um jogador. Tipo assim, a máquina sabe tudo. A máquina sabe tudo. Vou finalizar em offline esse bagulho aqui e já volto. Espera aí, meu parceiro. Espera aí. Enquanto isso, vou deixando teu like. Não tem como. Olha isso. Mano, eu não consegui jogar. Eu não consegui jogar oito chutes. Não fiz nada. Não fiz nada. Vamos lá. Vou finalizar em off. Não quero saber. Vamos pro próximo jogo que eu vou ganhar agora. Eu vou ganhar agora, meu parceiro. Galera, o negócio é o seguinte, meu parceiro. Eu não ia gravar. Eu falei, ah, vou deixar em off. Mas olha o time que a gente pegou aqui. A gente pegou o Corinthians, mano. Tá ligado? Não falando que o Corinthians seja ruim. Mas assim, já peguei vários adversários fortes. Então aqui, cara. Vamos pegar o Corinthians. Corinthians de cruzeiro. O bagulho vai ficar louco. Tá ligado? Vamos ver como é que tá o time do Corinthians aqui, cara. Cara, acho que a Conelho falou. Não, deixa eu... Olha, mano. O time dos caras não tá tão ruim assim não, cara. É, tem uns jogadores legaizinhos aí. Vamos lá, galera. Vamos lá. Acho que a Conelho falou. Ah, cara. O Negrete aí tá de sacanagem. Vamos deixar ele ganhar agora. Só falta a gente perder pro Corinthians, né, cara? Aí, é. Aí, meu amigo, é pra acabar com todo o queijo de mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corinthians e cruzeiro. É agora, hein? Vambora. Olha lá. Já deu o passo errado já no começo do jogo. Já deu o passo errado já. Vamos, vamos. Ixi, já errou também. Já errou também. Vamos, vamos. É agora. Martínez. Só fazer, Martínez. Só fazer. Só fazer, Martínez. Boa. 1x0 pra nós. Quando ele falou assim. Vamos dar uma chance pro Negrete. Ah. 1x0 pro pai, Nenê. Vamos aqui, mano. Vai. Agora, agora. Agora, agora. Vamos, Martínez. Só você. Só você. Ô, louco, mano. Arregaçaram o jogador. Ô, louco. No mínimo. No mínimo. Ô, louco, bicho. Que cotovelada monstra na cara. Nossa senhora. Cadê o VAR sem expulsão, meus amigos? Vamos lá, De Bruyne. Deixa eu afastar o microfone daqui que agora eu vou acertar essa falta. Bora. Perfeito. 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 Vamos. Cadê o óculos da maldade? Cadê, mano? Cadê o VAR? Cadê o VAR? Cadê o VAR? Chupa, Cássio. Pega lá, Nenê. Pega lá, Nenê. Pega lá. Pega lá essa faltinha. Olha lá. Que delícia de falta, mano. Que delícia de falta. Boa, De Bruyne. Nosso Legend está garantido, Nenê. Pega lá, Nenê. Cadê? Tira. Boa. Bora, 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 bora. Isso. Passa, passa, passa. Os caras não passam, mano. Os caras ficam todos me olhando. Tipo assim, o que eu faço, tio? O que eu faço, mano? Eu não sei passar, não, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. O jogo é escroto demais. Ah, Nenê, tem que entrosar o time. Por mais que o time esteja desentrosado, meu parceiro. O cara sabe o que tem que passar. É futebol, né? Né? Sei lá, que coisa não, rapaz. O cara não é burro também, não? É verdade. Vai, tocou. Boa, boa. Vamos, agora. Vai, Dias. Faz o teu. Se redime. Não consegue. Não consegue, mano. O cara é muito ruim, meu parceiro. Muito ruim. Bom, galera. Nosso Legend. Eu quero que se dane também esse dia. Tomara que venha o Cruyff, o Maradona, me colocar na frente ali. Porque esse maluco é muito ruim, meu parceiro. Muito ruim. Não tem jeito, não. Vamos lá, galera. Vamos pegar nossos Legends. Nossos não. Nossos Legends não. Um Legend só. Bora lá. Então vamos lá, meus amigos. Vamos em busca aqui dos nossos primeiros Legends. Mano, vamos ver quem é que vai ser. Será que vai ser o Ronaldinho? Será que vai ser o Maradona? Vou apertar, hein, galera. Vou apertar, hein. Vou apertar. Essa música não pode cantar. Essa música não pode cantar. Vamos aqui, vamos, né, vem. Vamos aqui, vamos. Vamos aqui, vamos. Não quero nem ver. Eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver. Tá vindo o Legends. Quem será? Será que é a perna morena ou a perna esquerda? Meu Deus. Meu Deus. Eu vi que é a perna esquerda, hein. Eu vi que é a perna esquerda. Quem será? Agora eu vou olhar. Olho no lance, Roberto Carlos. Tá bom. Eu queria um atacante. 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 Eu queria somente um atacante. Mas você não dá a lateral. Tá ruim? Não tá ruim? Isso me irrita Isso me deixa nervoso Mas é isso aí galera Mano, vocês viram que todo episódio do Lixo ao Luxo É um estresse danado Agora a gente vai começar a jogar os online Pra gente conseguir mais GP, pra gente começar a contratar mais jogadores bola preta Beleza? Mano, espero que vocês tenham gostado Mano, a série tá muito da hora Tá muito estressante do jeito que vocês gostam Então, mano, quer ajudar a compartilhar esse vídeo? Quer ajudar a gente aí? Mano, deixa o like, compartilha aí E deixa o teu comentário aqui, beleza? O que você tá achando da série E comenta também no meu Instagram Porque é lá que vocês vão receber essa conta deliciosa, tá bom? Essa conta estressante Galera, fiquem tanto com Deus Até o próximo vídeo Falou E eu fui! Vamos pro próximo jogo Eu vou ganhar agora Eu vou ganhar agora, meu parceiro E aí Obrigado.